E aí E aí Aí você Duas horas, vem pra inserro E aí Música Pessoas para pessoas, temos que estar em reza de nós os valores de agilidade, credibilidade, qualidade, orientação aos nossos clientes, orientação para o resultado e valorização das pessoas. Música E quando eu vejo esse cenário todo de futuro, fome, guerra, caracadamento, falta de água, eu desanimo. Posso sair lá? Guerra! Essas horas eu tenho que pedir energia para fazer alguma diferença, muito diferente. Essas horas eu quero que a energia fita com uma salvação. Música Was a final, like in a dream, into a paper cup, based in a white dress, based in the way across the universe. Wings of sorrow, winds of joy, I've written from my open mind. Possessing and caressin' me. Diga militares. Música 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 É o meu mundo Tiger Daylight Tiger Daylight Tiger Daylight Música boa é assim, você começa, a gente não tinha ensaiado, os caras vão ver atrás, só que eu não vou tudo. Música boa é assim, você começa, a gente não tinha ensaiado, os caras vão ver atrás, só que eu não vou tudo. Música boa é assim, você começa, a gente não vai tudo. Música boa é assim, você começa, a gente não vai tudo. Música boa é assim, você começa, a gente não vai tudo. Música boa é assim, você começa. Música boa é assim, você começa, a gente não vai tudo. Música boa é assim, você começa, a gente não vai tudo. Música boa é assim, você começa, a gente não vai tudo. Música boa é assim, você começa, a gente não vai tudo. Música boa é assim, você começa, a gente não vai tudo. Música boa é assim, você começa, a gente não vai tudo. Música boa é assim, você começa, a gente não vai tudo. Música boa é assim, você começa, a gente não vai tudo. Música boa é assim, você começa, a gente não vai tudo. Música boa é assim, você começa, a gente não vai tudo. Música boa é assim, você começa, a gente não vai tudo. Música boa é assim, você começa, a gente não vai tudo. Música boa é assim, você começa, a gente não vai tudo. Música boa é assim, você começa, a gente não vai tudo. Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez Vida Basta ser sincero e desejar teu amor Você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez Eu tenho uma canção pra apresentar a banda E pra gente terminar em alto astral Acho que mais, que bom Se a gente conseguir melhorar em alto astral Vai ser ótimo, perfeição Então a gente tem uma canção pra que a gente encerre E eu quero apresentar a banda com essa canção Bora? Esses meninos são The Space Man The Space Man Uma ideia que a gente juntou É prazer pra vocês Eu quero apresentar pra vocês Na bateria O gel O pifeira Os teclados O nosso maestro É maestro sim Senhor Messier Ronaldo Brissi Declado e voz, né? Lógico É isso, ótimo O violão O violão Voz My friend Rodrigo Galheira Esses são The Space Man E aqui estão Os conquistadores Olha que legal A construção Bacana A gente vai juntar Muita energia Pra que a gente tenha uma excelente jornada Tô com vocês Mamã Tô com vocês Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?